Música Música A China, o primeiro parceiro comercial, que nos interessa muito fortalecer esse progresso, tem como nominar novos horizontes. Hoje, podemos dizer que uma parte considerada, o Brasil precisa da China, e a China também aprecia o Brasil. Música O Brasil é um grande almoço chinês, como o esporte, em especial o futebol, nos une a todos. E nós somos uma grande competição na América do Sul, e agora o Brasil todo é Flamengo. E com toda certeza, 1 bilhão e 300 milhões de chineses também serão Flamengo no final do mês que vem. Música 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 Música